Já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária aqui no programa Amazônia Agora você tem informação, entretenimento, lembrando que no último bloco do programa a gente vai estar mostrando aqui as nossas fotos em homenagem aos pais e também a gente vai ter música, então você não pode perder. E agora nós vamos falar a respeito do lançamento do livro Desafios Logísticos na Amazônia Continental que será realizada hoje às 19h na Bemol do Manauara Shopping. E aqui ao meu lado está o senhor Belisario Asser, ele que é presidente da Pana Amazônica e também organizador desse livro. Tudo bom, senhor Belisario? Muito bem, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Então vamos falar a respeito desse lançamento, porque aqui em entrevista a gente já falou também do pré-lançamento desse livro, né? E agora, enfim, o lançamento. Lançamento para o público. Bem, o lançamento é hoje às 19h na Bemol do Manauara, é aberto ao público. O livro é um livro com vários... eu sou organizador, além de mim tem mais 13 autores, alguns de Manaus, como o professor... Bem, alguns que atuam em Manaus, como o professor Olavo Tapajós, a professora Ana Maria Serafico, o doutor Gaitano Antonatio e outros, o doutor Saúl Benchimol e outros de fora. Nós temos autores do Equador, do Peru, do Mato Grosso, de Roraima, do Tocantins. Então, o livro é uma coletânea de textos que abordam a situação da logística na Amazônia, os principais desafios, e sugestões de como avançar rumo à superação desses obstáculos. Essa é a ideia do livro. Vou mostrar aqui para o pessoal também que está em casa a capa do livro. E, seu Belisario, como é que foi que surgiu essa iniciativa, essa ideia de reunir tantas pessoas para tratar desse tema? Bem, todo ano, a Pan Amazônia, isso já desde 2010, acho que são cinco anos, todo ano nós escolhemos um tema. E, durante o decorrer do ano, nós fazemos várias atividades. A culmina com um seminário internacional. Então, no ano passado, 2013, o tema escolhido foi logística, desafios logísticos. E fizemos, já próximo do final do ano, um seminário com participantes de toda a região amazônica, continental, dos estados da Amazônia brasileira e dos países vizinhos, um seminário para discutir com o mesmo título, Desafios Logísticos na Amazônia Continental. Então, convidamos aos palestrantes que transformassem suas apresentações no seminário em texto. Nem quase todos os que participaram, eram 20 palestrantes, 13 concordaram e está aí o resultado. É uma forma de consolidar o que foi discutido naquele momento e deixar registrado para que o livro sirva de base, ou sirva de apoio para renovar os debates sobre esse tema que é tão importante para a região, que é a solução dos problemas logísticos. A Amazônia precisa urgentemente de logística eficiente. Sem logística eficiente, nós não temos como avançar em outras áreas. Tudo na Amazônia. A Amazônia tem a Amazônia continental, Lato Senso, que é a Amazônia que já envolve as encostas do Planalto das Guianas, do Planalto Central e da encostas Andina, é quase 9 milhões de quilômetros quadrados. É a maior Amazônia continental do que o Brasil. Então, numa área dessas dimensões, se você não tiver logística, você não faz nada. Então, a falta de logística encarece nossa vida, dificulta o acesso à educação, sobretudo para quem mora no interior, dificulta o acesso à saúde, dificulta o acesso a tudo. Então, a logística é uma das chaves para desenvolver a região. Outra chave, já que estamos aqui no INPA, é ciência e tecnologia. Você precisa de algumas coisas, educação, de qualidade. A logística está relacionada a tudo isso. Sem logística, não tem como avançar para a solução rumo ao desenvolvimento da Amazônia e rumo a um futuro mais promissor para as nossas populações. Se o Belisar, a gente percebe que há uma grande riqueza aqui nesse livro, com vários autores, como o senhor falou, desses desafios logísticos na nossa Amazônia continental. E o lançamento acontece hoje, não é isso? Isso. Para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho que vai estar sendo desenvolvido através desse livro, como é que pode fazer? Vamos falar hoje sobre esse grande lançamento e convidar os nossos telespectadores. Hoje, no lançamento, nós teremos alguns autores. Os autores que atuam no Amazonas, alguns deles estarão presentes. Talvez desses 13, eu acho que talvez uns 4 ou 5, nós estaremos lá. Então, haverá uma mesa de abertura e esses autores irão estar lá para falar para o público sobre, enfim, o tema que escreveram, brevemente, e para responder perguntas, tirar dúvidas. E o livro estará sendo vendido lá, na loja da Bemol, do Manauara. E depois disso, a distribuição vai ser feita na própria Amazônia. Eu não sei se ele irá para as livrarias. Em princípio, não. Porque como a Associação Pan Amazônia é uma associação sem fins lucrativos, foram publicados mil exemplares, mas apenas uma parte desses exemplares serão vendidos, que é para cobrir custos. Os outros exemplares vão ser doados para... Na verdade, nós já começamos esse processo. Vão ser doados para instituições, bibliotecas, etc. Hoje, o livro está sendo vendido, normalmente, por R$ 50. Hoje, apenas hoje, lá no lançamento, a R$ 40. Ah, que bom. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Amazônia Agora, falando um pouco do livro Desafios Logísticos na Amazônia Continental, que seja um sucesso e que hoje à noite dê tudo certo também no lançamento. Muito obrigado. E a gente agora vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Amazônia Agora para você. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amazônia 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 Amazônia